E olha, encoroados, uma situação bastante parecida que por pouco não terminou em tragédia. Um adolescente de 17 anos foi apreendido depois de tentar matar a ex-namorada e uma amiga dela. Ele só não conseguiu porque o revólver falhou cinco vezes, meu amigo. Olha só a sorte que essas duas jovens tiveram. O repórter Jéssica Tábuas ao vivo tem as informações desse caso pra gente. Tudo bem, Jéssica? Bom dia. Oi, Casa Grande. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, o caso chamou bastante atenção na cidade que tem pouco mais de 4 mil habitantes, viu? Segundo a polícia, o menor ameaçava a ex-namorada que tem 29 anos. Ela, inclusive, registrou o boletim de ocorrência contra ele nesta semana. A vítima ficou com medo e decidiu se esconder na casa de uma amiga. Mas o adolescente descobriu o paradeiro dela e foi até lá com o revólver calibre .22 e tentou matar a ex-namorada quanto a amiga dela. Bom, Casa Grande, ele só não conseguiu. Sabe por quê? Porque a arma falhou há cinco vezes que o suspeito apertou o gatilho. A polícia militar foi chamada e conseguiu encontrar o rapaz ali perto da casa onde mora. Depois de muita negociação, ele confessou o crime e a polícia conseguiu encontrar o revólver que estava no telhado da casa dentro de uma lata de achocolatado. A polícia disse ainda que esse adolescente já tinha várias passagens criminais e era apontado como um dos bandidos mais perigosos do município. Ele foi apreendido e está na cadeia de Penápolis, aguardando vaga aí pra Fundação Casa. As vítimas não tiveram feridas, não tiveram sofrimentos e passam bem. Eu volto com você. É exatamente isso. É importante realmente destacar o quê? Que ficaram bem apesar de todo esse susto. Independentemente da crença de quem está em casa, foi Deus, meu amigo. Porque cinco vezes o revólver foi acionado e ali nenhum dos disparos foi feito, evitando assim a morte delas. Outro detalhe importante, Jessica Tabas, a informação que você deu, que segundo a polícia é um tranqueira esse moleque. É um mini marginal realmente de 17 anos, que estava lá, 17 anos, e já é considerado um dos bandidos mais perigosos da cidade. Então você imagina o que não dá pra esperar de um jovem como esse. Se for pra Fundação Casa, vai começar a fazer a escola do crime. Amanhã tá solto, mais uma vez, se tiver algum envolvimento com crime, vai pra cadeia, aí, meu amigo, esquece. Aí entrega na mão de Deus, porque senão vai voltar PHD na bandidagem. Obrigado pela participação, Jessica Tabas, falando ao vivo aqui no nosso SBT Interior.